Bom dia, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos sua vida pode mudar. Jesus ressuscitou e a história humana foi transformada. A história humana foi transformada. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 5 ao 7, da versão nova internacional atualizada. Ao entrarem no túmulo, eles viram um jovem vestido com uma túnica branca sentado ao lado direito e ficaram alarmados. Não se assuste, disse ele, vocês procuram Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui, veja o lugar onde o colocaram. Mas vão e digam aos seus discípulos e a Pedro, ele irá diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão exatamente como ele lhe disse. A ressurreição é um evento mais importante da história humana. Este versículo bíblico da Páscoa nos mostra o que significa e o que aconteceu quando os discípulos foram ao túmulo de Jesus. Eles descobriram que estava vazio, que Jesus ressuscitou dos mortos. Meu pensamento do dia é, ele cumpriu a sua promessa de morrer, ressuscitar e garantir a salvação para o seu povo. É um sacrifício e uma mensagem que continua a mudar vidas em todo o mundo. Amém. Vamos orar, apresenta os seus pedidos e nomes para oração. Faz a unção com óleo. Neste mês de abril, continue orando pela sua ressurreição. Nosso Deus e nosso Pai, entramos diante da tua santa e gloriosa presença, intercedendo por todos aqueles que nos acompanham aonde se retransmite essa mensagem dos cinco minutos com Deus nas rádios do Brasil, que passam os cinco minutos com Deus aqui na América. Oramos pedindo pelos aflitos necessitados e enlutados, pedindo por aqueles que estão sem forças, desanimados, que o Senhor venha trazer vida, tocar o enfermo com cura, com libertação, com transformação. Porque lendo essa palavra de hoje descobrimos que ela é a essência da história da Páscoa e que nos lembra a todos que Jesus foi crucificado, morreu por nossos pecados, foi sepultado e depois ressuscitou dos mortos, assim como Deus o prometeu. Aleluia! Meu Deus, abençoa essas vidas. Ajuda-nos na nossa pouca fé. Venha nos dar aliento, fôlego de vida, forças para lutar. Venha nos dar consciência, discernimento, entendimento para vivermos uma vida de acordo com as Tuas palavras. Uma vida que venha servir os propósitos de Deus nessa terra. Não somente os nossos propósitos, o que queremos. como Jesus disse antes de ser preso, contanto que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Nós queremos viver isso, Senhor, que não seja feita o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu te peço e oro em o nome Todo-Poderoso de Jesus. Amém. Émona, tenha fé. Pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Quero convidar vocês para assistir o nosso culto dominical ao vivo, desde aqui de Sacramento da Califórnia, o culto em português. Hoje começa ao meio-dia, horário do Brasil, oito horas, horário aqui do Pacífico, mas meio-dia você pode sintonizar os meus canais e receber a palavra preciosa, poderosa, a bênção do Senhor na sua vida. Eu continuarei falando sobre o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos.